Arroz 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 Ela, ela, ela Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que é som do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela velha Que levar a nossa vida por amor Eu tenho um abraço ativa Cê quer que eu leve aí, amor, cê vem aqui buscar Eu te prometo não te prometer nada Não faz sentido te dar casa com o bebê, não fala nada Se faltar amor Fabrício Se faltar amor Essa é do louco todo O juramento, quero ouvir, vai Cê quer que eu leve aí, amor, cê vem aqui buscar o que é som do meu peito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Segura baixinho, segura baixinho Deixa a pressão aí